Olá, boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Cidade Cariri Web. A nossa TV foi chamada para mais um ato de reclamação na Cidade do Crato, mais precisamente no Sertãozinho, onde vocês podem perceber que dia festivo, a festa de São José está iniciando aí, e também vem com isso nesse mês de janeiro, fevereiro e março, as chuvas que acontecem na nossa região, e como vocês podem ver, os problemas sempre são os mesmos, como aconteceu na encosta do seminário e em algumas outras ruas aqui na Cidade do Crato. A irresponsabilidade e a falta de administração do nosso prefeito coincide em todos esses acontecimentos, ou seja, a falta de estrutura de todas as ruas do Crato. Estamos aqui em uma dessas ruas, próximo ao Sertão, próximo a Grandene, né, aqui no Sertãozinho, como vocês podem observar a situação dessa rua, como vocês podem ver. E aí, senhor prefeito, me diz alguma coisa, tem condições de algum carro descer nessa rua, senhor prefeito? Há condição de alguma pessoa descer tranquilo nessa rua, senhor prefeito? Então, o senhor vai me dizer se isso tem condição. Vou chamar o meu câmera para subir um pouquinho mais e mostrar outro buraco, que é um dos maiores que existem nessa rua. Vamos lá, meu câmera, sobe mais um pouquinho, mostra essa preciosa... Cadê a responsabilidade com todos os munícipes da Cidade do Crato, mais precisamente, próximo a Grandene, no bairro Sertãozinho? É uma situação de abandono, desespero, né, porque a gente tem criança, quer sair de casa, não consegue, você... Como a chuva está sendo muito frequente, muito forte, a gente fica pensando que vai cair as casas, né, do jeito que está aqui, a gente não consegue se deslocar, quanto mais... Eu imagino, tanto eu como meus colegas aqui, os companheiros, um dia de doença, precisar de alguma coisa, sai de casa, como é que sai chovendo? Porque aqui, quando começa a chover, cara, aqui, eu juro para você que desce mais água do que o canal, cara. Aqui, entendeu? É o que acontece, você se sente abandonado, tipo um lixo, entendeu? Seu Luiz Carlos, me diz uma coisa, não é necessidade grande aqui que precise descer o SAMU, ou alguma coisa aqui, numa urgência. Será que desce? Não, de jeito nenhum. Os caras saem correndo, eu juro para você, entendeu? O que acontece, a gente tem, como a gente é uma... Por ser assim, a gente é muito amigo, cada um vai se ajudando, entendeu? Só que nessa situação que está, a gente precisa de socorro, ou seja, a gente precisa do poder público para poder chegar aqui e fazer um calçamento que a gente perde há muito, muito tempo. É, seu Carlos, eu fiquei sabendo que o Ministério Público, ele deu uma passadinha por essa rua aqui. O que é que o senhor acha que, com a visita do Ministério Público, vai desenvolver aqui na rua de vocês? Com esperança, né, de que venha a acontecer, de que resolva o minimismo, menos pouca, a nossa situação, que alivie menos os nossos sofrimentos, né? É um problema que a gente já vem levando há muito tempo. Já tem sete anos que eu moro aqui. No verão é poeira, no inverno é lama. A gente fica sem acesso. Teve um tempo aí que uma senhora nessa mesma rua aqui faleceu, o corpo dela saiu na mão, porque não tinha como o carro vir buscar o corpo. Quando uma pessoa adoece, não tem acesso. O pessoal que tem veículo aqui, fica preso o veículo. Então, o que a gente queria pedir mesmo é que as autoridades competentes fizessem alguma coisa por a gente que mora aqui, porque tem muita comunidade, já tem muita gente morando por aqui. É difícil o acesso. Até para você andar, você viu aí como é que estão os buracos. Então, o que a gente queria mesmo era só o direito que a gente tem, o direito de ir e vir, que não temos. Que tem um veículo aí que você veio aí, que não consegue sair. O pessoal mesmo se reuniu, compraram o material do próprio bolso, juntou todo mundo e fez uma rua ali. E é provisório, que ninguém sabe se com essa chuva vai dar certo ou não. Então, o que a gente queria era só isso mesmo, o direito de ir e vir. Com o transporte do senhor, há condição do senhor transitar nessa rua aqui de entrar dentro de casa ou tem uma certa dificuldade? Ah, é difícil. É difícil. Tem muita gente que tem veículo, como carro, está deixando em casa de parente ou até em cima da avenida aí, podendo ser até roubado, perder seu veículo. Então, é difícil mesmo. Não tem como tirar o veículo. Tem um menino aqui que o carro dele já está com três meses, está dentro da garagem e ele não consegue tirar o carro porque não tem a... Ah, vamos ali, um flagrante ali, há uma pessoa subindo com o colchão, senhor prefeito. Nas costas ali, porque não tem condições de descer um carro numa rua como essa. É isso, senhor prefeito. A população quer uma resposta do senhor e, com certeza, essa resposta tem que ser imediata. TV Cidade Cariri Web, no encalce de todos os moradores que estão aqui reunidos para poder conversar com o senhor, senhor prefeito. Pode vir, pode conversar com os moradores dessa rua, que, com certeza, o senhor vai ter coisa para escutar. Não é em mercado, não é em porta de mercado, não é em porta de nenhuma coisa que o senhor vai escutar isso, nem na prefeitura. Mas, sim, nas ruas, conhecendo a necessidade real da sociedade, principalmente dos moradores aqui do bairro Sertãozinho. TV Cidade Cariri Web, informação com credibilidade para você.